Bom, 28 de junho, estamos aqui na sede do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje sancionamos aqui a lei que proíbe a caça no Estado de São Paulo. Polêmica, autoria do deputado Trípoli, na Assembleia aprovada por quantos deputados? Unânimo. Unânimo. Então, todos os deputados votaram a favor, o secretário do Meio Ambiente está lá. A gente hoje fez questão de trazer entidades aqui de proteção animal para dizer que São Paulo optou por um lado. A gente tinha pressão dos dois lados, mas São Paulo tem que dar exemplo ao Brasil. Não cabe em São Paulo que as pessoas incentivem a violência contra o animal como forma de defesa, como forma de lazer. Agora a lei vai ter regulamentação, claro, porque a gente não quer prejudicar nenhum dos setores. A gente sabe que tem influências na agricultura, na pecuária, mas não vamos encontrar a fórmula. Como já encontramos em outros momentos difíceis de poder criar uma conciliação, mas acima de tudo dizendo para as pessoas aqui em São Paulo a caça é proibida.